Os veículos com motor de combustão interna têm os dias contados, mas o caminho rumo à sustentabilidade também não passa por usar e deitar fora. Os carros movidos a hidrogênio são apontados como solução, mas entre o passado e o futuro, falta resolver o problema do presente. Micaela Silva, presidente executiva da OZ Energia, alerta para os perigos de tentar avançar demasiado depressa. Se não usarmos os carros que temos atualmente, é um contrassenso aquilo que estamos a fazer. Estamos a promover a combustão de energias verdes, mas depois estamos a pedir às populações que renovem toda a sua frota automóvel. E para renovar a frota automóvel, a pegada ecológica da produção automobilística também é muito grande. Não nos faz sentido estar a descartar produtos que estão dentro da sua vida útil só para podermos ser verdes e termos o selo de verde. Para que pudesse haver efetivamente uma transição para uma mobilidade verde, teríamos que ou esperar que a frota automóvel se renovasse ou então criar um sistema que permitisse transformar os atuais motores em motores que consumissem hidrogênio. E temos neste momento um sistema que permite transformar um carro, a gasolina, num carro bifual que utilize maioritariamente hidrogênio e, por outro lado, utilize o combustível tradicional. As tecnologias para obter a energia limpa são, sem dúvida, a melhor opção para construir o futuro. Resta saber se chegaram a tempo de salvar o presente. Resta saber se chegaram a tempo de salvar o presente.